Galera, e aí? Mano, hoje o rolê vai ser louco. A Laís e os amigos, a Chalinska, o Manu, eles estão na praia, cara. E eles falaram, ô, vem trazer gelo pra gente. E eu vou, mas eu vou aprontar, tá ligado? Cara, aí eu tô pensando, eu ia levar a arma, né? Vocês sabem a arminha, né? Mas, cara, vai ficar tudo sujo lá na praia, tá ligado? Eu pensei em levar essa. E atirar neles, escondido atrás da árvore, sem eles verem, sabe? Mas vai ficar tudo cheio de plástico lá na praia, eu não quero sujar lá. Aí, eu tive a ideia genial de pegar pedra de rio mesmo. Eu vou encher um saco com as minhas pedras aqui mesmo. E eu vou, ah, vou me esconder. E, mano, eu vou atirar neles. Vocês viram, né? Eles estão lá, quem segue eles no Instagram, viram que eles estão lá na praia. Eu tava lá na praia, festando, pá, não sei o quê. E aí, eu vou lá, vou acabar com a festa deles. Vou mostrar tudo pra vocês. Cara, tô levando a mini moto e vai rolar videozão no canal aí. Eu vou levar a mini motinho lá, vai rolar outros vídeos. E é isso, cara. Eu vou derreter e vou acabar com a festa deles. É bem isso que eu vou fazer. É nóis. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Falou! Até mais! Galera, eu vou levar essas pedrinhas aqui, ó. Tá ligado? Que é a menorzinha. Porque as outras, velho, pode até machucar, né, cara? E a Laís tá com uma amiga aí de Blumenau, pá, não sei o quê. E, velho, vai que ela me acha muito louca, tá ligado? Eu vou levar essas pequenininhas aqui, ó. É só pra... Ah, vou comer eles lá na pedra. Ó, um saco. Vou pôr na mini moto. Um saquinho de pedra e eu vou lá com eles na pedrada, lá no meio da praia, lá no meio dos macos, lá. Galera, é isso, então. Vou acabar com a festa deles. E ainda vou tomar a cerveja deles. Uhul. Ah, eu faço isso mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. É nóis. Galera, tô chegando na praia. Olha aí, ó. Agora eu vou procurar o carro deles, tá ligado? Eu acho que a Laís tá cavando ela aqui. Eu vou procurar. E aí eu acho eles, tá ligado? Eles devem estar indo por meio desses matos aí, ó. Ai, de Deus. Eu não tô vendo a vanda da Laís. Ixi. Ih, tô vendo, tô vendo. Ih, cara. Eles vão me ver. Caralho. Caralho, eles vão me ver. Galera, Achei o carro da Laís. Ó aqui, ó. Tá aqui. Eu estacionei meu jipe ali. O carro da Laís tá aqui. Já tô com a mini motinho, com o meu chinelo. E eles tão lá no mato. Sei lá, na praia. Eu vou lá e vou me esconder. E vou aprontar com eles. Vou mostrar pra vocês já já. Pera aí. Galera, então tá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o carro da Laís tá aí, ó. A van dela. E eles devem estar amocados, velho. Mano, eu não sei onde eles estão. Vamos lá de motinho e vamos ver. Ihuuu. Galera, tô toda roxa. Tô com mais um roxo. Ui. Tô com mais um roxo na perna. Tá. Não sei onde eles estão, galera. Vamos ver. Vamos devagarzinho. Botar a cara aqui pra ver. Ixi, tão vendo? Eles devem estar por aqui, galera. Eles devem estar por aqui, ó. Eu vou deixar a mini motinho aqui, ó. Mocada atrás da árvore. Tá ligado? Desligar, né? Tá. Desliguei. Galera. Tá, eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu tenho uma funda, galera? Vocês lembram que eu tenho uma funda? Eu trouxe. Tará! O Amaury me ensinou. E eu trouxe o saco de pedra. O Amaury me ensinou, galera. Ele disse que tem que pegar os dois negócios, sim. Assim. Ah, porque lembra que eu fiz um vídeo lá, mas eu não sabia, né? Ah, cara. Eu nem sei jogar, Amaury. Tá. É assim, ó, galera. Vou fazer um teste, tá? Ih, não foi, galera. Não foi. Ah, cara. Eu não sei. Ah, essa fundinha aqui também nem... Ah, galera. Mano, por que que eu não sei? Pera aí. Tá. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Oi. Caiu a GoPro. Se não for, eu vou jogar pedra mesmo. Vou tentar dar afundada, né? Mas se não rolar, eu vou... Vamos ver. Pera aí. Tô com o saco aqui. E tô com a funda aqui, ó. Estilingue, né? Pra algumas cidades aí, estilingue. Vamos ver se eles estão lá, galera. Vamos ver. Pera aí. Ih, tô vendo eles, cara. Tô vendo eles. Tô vendo eles. Vou ficar me abaixadinha aqui. Vou ficar abaixada aqui, galera. E vou pôr a GoPro aqui, ó, no peito. Pra vocês verem, tá? Mano, eu tô vendo. Vou jogar uma pedrinha primeiro pra ver. Ah, tá longe, galera. Vou jogar uma pedra. Ih, não foi, não foi, galera. Vamos jogar mais uma. Pera aí. Pera aí. Ai. Ih, o mar não me viu. O mar não me viu, galera. O mar não me viu. O mar não me viu. Ou ele não viu, ou ele só viu a pedra. Não sei. Vou jogar mais. Ó, eles estão falando que alguém jogou pedra. Eu vou sair daqui, galera. Eu vou sair daqui porque sujou. Pera aí, pera aí. Ai, tô com medo. Hi, hi. Hi, hi. A funda não deu certo, galera. Vou ter que trazer uma daquela do Brasil. Pera aí. Vamos mudar de posição, galera. Vamos mudar de posição. Vamos mudar de posição. Aqui, aqui a gente consegue. Ter uma visão mais ampla. Ih, vocês estão vendo lá, galera? O chapéu lá, ó. É eles lá. Pera aí. Ó, galera, eu tô toda suja. Vou jogar pedra daqui agora. Olha, olha as pedra. Galera, não sei. Eles se ligaram, mas agora eles estão de boa. Eu vou dar uma chuva de pedra neles agora. Vamos lá ver. Ih, cara, eles vão me ver aqui. Eles vão me ver aqui, cara. Ih, o Manu me viu, eu acho, cara. Que merda. O Manu é muito malandro. Ele já me viu lá, ó. Tá. Eu vou ter que mudar de lugar de novo, galera. Aqui não dá porque tem muita árvore. Vou pegar a minha bolsinha. Corre, abaixadinha aqui. Vamos aqui, ó. Aqui é melhor. Ai. Eu acho que ele sabe que sou eu. Eu acho que ele sabe que sou eu. Ah, galera. Ah, e eles descobriram. Eu acho que eu joguei muita pedra, cara. Eu acho que eu joguei muita pedra, galera. Que? Sou eu. Acabei com a festa. Ai, que louco, meu. Se liga, se liga. Se liga, se liga. Quase que era aquele casal, velho, quase que foi deles Ai, foda-se Nossa, jurava que era ele, mano Ah, você jurou? Nossa, Fê Oh, louco, essa não esperava, hein, é isso Assustei vocês, hein Oh, caralho Eu já tava, cadê, velho, cadê Ok, galera, missão cumprida aí, deu certo Assustei eles aí, eles cabreiros ali Achando que era um pessoal, um casal que passou E é isso, é isso, é nóis, é nóis Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo E mano, vai lá e se inscreve no canal A galera se esquece de se inscrever Make sure, não Vê se tá inscrito aí E deixa um comentário, é nóis Uh, é nóis Beijo, I love you Bye E aí E aí E aí